Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu queria ensinar para vocês, ou melhor, mostrar o meu método de como eu faço para embalar os meus mangás. Bom pessoal, se vocês procurarem aqui mesmo no Youtube, vocês vão perceber que existem várias pessoas, vários canais falando sobre materiais ideais para guardar seus mangás, ou até mesmo seus HQs. Quadrinhos de uma maneira geral, materiais específicos geralmente são mais caros e você não encontra em qualquer lugar. Eu tenho uma coleção com quase 3 mil edições somente de mangás, nem estou falando dos meus HQs, Graphic Novels e tudo mais, somente mangás. Imagina se eu for utilizar plástico específico para mangá em todas essas minhas edições, eu vou gastar muito e não é ideal para mim. Então eu prefiro me reinventar buscando uma economia financeiramente sem perder a qualidade dos meus mangás. Eu acabei buscando outras alternativas e venho dando certo e é isso que importa. Tem muitas pessoas que acham frescura você embalar os seus mangás, porém eu digo isso galera por experiência própria. É muito interessante você embalar os seus mangás por conta das sujeiras naturais como poeira. As poeiras, elas invadem o seu quadrinho, acaba sujando, riscando as capas, né? Porque você às vezes deixa o quadrinho, o mangá lado a lado e aquele atrito de tirar o mangá acaba riscando a capa. Com a embalagem plástica isso não ocorre, né? Vai ter aquele atrito lógico, porém vai estar embalagem com embalagem e sua capa vai estar protegida. Irá proteger também das mãos indevidas, né? Tem muitas pessoas que chegam, pegam o seu mangá, estaca a mão suja, acaba deixando ela meio oleosa, suja e tudo mais. Eu digo isso porque meu quarto é aberto, às vezes entram parentes, crianças, minha mãe, meu pai, enfim. Então eles acabam pegando o seu quadrinho, às vezes sujando, com a embalagem plástica e isso não vai ocorrer. Vai estar protegido, a não ser que ele tire da embalagem e tudo mais. Crianças, você sabe como é que funciona. Baratas, isso é inevitável. Às vezes eu vejo aqui baratas transitando entre os meus mangás. Tipo, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E também tem o lado do envelhecimento precoce, né? A gente sabe que os mangás, às vezes, muitos deles, né? Não tem uma qualidade muito boa em papel jornal. E esses papéis jornais, eles amarelam com muita facilidade. Então com a embalagem plástica acaba inibindo um pouco isto. Na verdade, acaba prolongando um pouco mais a vida útil do seu mangá. O tipo de embalagem plástica que eu utilizo para embalar os meus mangás é este. Vou deixar o nome aqui embaixo, fugiu o nome da cabeça aqui no momento. É um material que você pode encontrar em qualquer loja para embalagem plástica, o que for. Não sei como que se chama aí na sua cidade. Aqui na minha cidade custa muito barato. Uma bobina com cerca de mil embalagens. Se eu não me engano, é por peso que vende aqui. Custa de 30 a 40 reais. Tipo, mil embalagens é muita coisa. Você pode passar a sua vida inteira sem conseguir utilizar toda esta bobina. Ou não também. Eu utilizo há quase 17 anos. A cada 5 anos, mais ou menos, eu troco todas as embalagens dos meus mangás. Porque ela vai amassando. Então fica com um aspecto visual bem feio. Então eu acabo trocando mais por isso mesmo. Porque senão ficaria normalmente. E é isso aí. Então eu vou deixar aqui a recomendação para vocês. Eu sei que muitas pessoas irão falar que este não é o material ideal para embalar mangás e tudo mais. Porém, como eu já mencionei, funciona. E se funciona, para mim é o que importa. Só para vocês terem uma ideia de como esta embalagem plástica funciona. Eu tenho dois mangás aqui que foram publicados no Brasil por volta dos anos 2000, 2001. Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho. Eu utilizo este plástico desde que foram publicados. Eu acho que troquei apenas uma vez. E cara, tem um certo envelhecimento lógico, é inevitável. Yu Yu Hakusho tem um certo amarelamento aqui nas bordas. Porém, o interior do mangá está impecável, assim como Cavaleiros do Zodíaco. Este está impecável porque foi publicado com o material Foiras Offset. É um material um pouco mais branco e mais resistente. Então, para amarelar demora muito, muito, muito tempo. Lógico, se você utilizar uma embalagem devida. E no caso aqui de Cavaleiros, o mangá está com uma qualidade ótima. Capa sem nenhum risco, assim como Yu Yu Hakusho. São mangás antigos e raros. E pela qualidade eu acho que se eu for vender, eu irei conseguir um preço muito bom. Porque a qualidade está muito boa, apesar do tempo. Bom pessoal, eu acho que já falei muito. Então, eu irei mostrar para vocês o modo como eu faço para embalar esses meus mangás. É algo muito simples, fácil. Qualquer um pode fazer de maneira muito rápida. Então, eu vou fazer de maneira muito rápida. Bom pessoal, é isso. Mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desta minha técnica. E que seja de alguma ajuda para vocês. Comentem aqui embaixo o modo como vocês fazem para embalar os seus mangás. Se vocês compram material específico. Ou se usam uma outra técnica que eu não conheço. Ou que outras pessoas não conheçam. E que queiram compartilhar. É isso aí. Valeu, um abraço. Fui e até os próximos vídeos. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.